E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó tem bastante água nesse aqui pelo que dá pra ver em E aí E aí E aí Eu acho que é o Atlas que tá chamando aqui nessa zoeira, vamos ver Nossa, tem umas pedras, umas formações rochosas, que bizarras hein Vamos lá, pegar um pedaço, um espacinho aqui Pousa jovem Pousa, pousa não, pousa né Nossa, onde que eu parei Eita asqueira, cadê Ah, tava inclinadinho só Então Planeta, sei lá o que Ó Ó É legal que dá pra ver essa lua zona aqui Da hora Corvax em Corvax É, planeta Cor Que... Olha, que que é isso aqui? Cubo do vórtice Cubo do vórtice Que loucura Deve valer mó grana isso aqui Vamos... Convergência em Corvax Tóxico em Corvax Então... Vamos subir as escadinhas aqui Monólito permanece em silêncio sobre a superfície do planeta Seu lugar não é aqui, nem o meu Algo brilha e a visão do orbe vermelho retorna O Atlas Ele fala comigo de novo Mais uma vez Sinto a empolgação e o medo de ter conhecido o meu Criador O Atlas me oferece orientação e propósito Significado em uma galáxia indiferente Apenas preciso seguir seu caminho e suas ordens Acredite na promessa do Atlas Vamos lá né Vejo linhas de códigos, cadeia de números e blá 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 Isso aqui vai desaparecer rápido, nem vou ler Rápido isso aqui Olha uma sentinela passando aqui Célula de dobra Ok, ganhei uma célula de dobra Isso aqui é... Bom pra cá Minha arma, galera Tá muito forte Deixa eu dar uma recarregada nela, falando isso Cadê? Vamos pro Toninho aqui Vamos pegar esse... O que é isso aqui? Vamos ver o que ele acha isso Caraca A galera já veio O que é isso que tá me atirando aqui Jesus? Nossa, o que ele acha isso? Morre Satanás Ixi, tem um bicho aqui que vai chamar outros aqui Deixa eu apagar a vida dele Inventário cheio Inventário cheio Inventário cheio Forças dos sentineiros ativados Nossa, o negócio já atriga a galera nervosa Nervosa, meu Neovoser Carbono Titânio anda pra lá também Cubo do Volts, cada um vale 24 mil Entendi, esse aqui o quê? Tem o 15 vale 412 mil E cada um desse aqui vale 15 mil Ok Matriz dimensional Tá, então esses grandões aqui Esses cachorros do mato aqui Tem o matriz dimensional Beleza Nossa, aqui o planeta é bem deserto mesmo Olha, tem mais um aqui Vou fazer a festa nesse negócio aqui Ae, quero ver vocês me pegarem Pegaços otário Ai caraca, o bicho vem do nada aqui Corre Bino, pega Bino, pega Vou pegar você, seu safado Ai Nossa, o negócio corre muito Ah, falou, valeu hein Deixa eu ver se tem algum outro mineral que eu possa Pegar aqui Isso é ferro Lá tem um negócio de De minerais aqui, vamos ver se a gente consegue Ah, eu vou pegar tudo quanto esses Negocinho de Cubo do vértice aqui Que isso ai dá maior grana Nessa é a vida ali da limonadas Olha lá tem um Foge, 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 foge Foge, foge, foge Quero ver vocês me pegarem, seus safados Que loucura é essa daqui Beleza Beleza, tô desativado aqui Onde que falou que tinha um negocinho lá de Suprimento alimentar lá Ó, tem mais um aqui Inventário cheio Oh, inventário cheio não Esse negócio não dá pra Pra Montar um em cima do outro, né Isso aqui é o osso Cada um daqui vale 15 Esse também não pode Quantos esparram? A gente tá passando espaço aqui Vamos mandar umas Massa dessa aqui pra cá Ok Aparece tio aqui Não sei da onde Pra bater em você Pode chamar aí Quem que você quiser Vou pegar mais aqui Pegar é tudo Ah, ali ó, vamos ver o que que é Pode ser erídeo Pode ser outra coisa nova Aqui tem mais um negocinho aqui também Vamos ver o que é isso aqui Normalmente erídeo é meio que de praxe ter Uns bolsão dirídeo é Falou, valeu Eita, da onde tá vindo esse negócio? Eita rasqueira Lá de cima? Como é que o bicho veio parar lá, hein? Morra Opa Jamais Não fui eu, não fui eu, não fui eu Foi sim, falou, valeu Hehehe Não Manda pra nave Vou vender isso aqui que nem água Cadê esse bicho, Jesus Cristo? Pronto, morre Nossa, mas tem muito, velho Já? Então o negócio é voltar pra nave e vender isso aí tudo Ó, tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez Cada um, vinte e quatrocentos e quarenta mil já Nossa, esse planeta aqui é o planeta Silvio Santos O renome é esse aqui, vai ser o planeta Silvio Santos, não quero nem saber Vamos ver se a gente acha alguma basezinha aqui Esse planeta Esse planeta é meio, nossa, ele é meio escurão, né? Vamos ver Vamos ver pra cá, opa Aqui tem coisa, hein? Aí, é isso que a gente precisava Beleza, ó, essa daqui também, o design é diferente de todas que a gente já viu, hein? Também tem umas pedrinhas aqui, ó Maravilha Vai dar pra... Pra roubar mais o planeta Ok, tranquilo, vamo lá Olá, meu jovem Como é que você tá? Essa casinha aqui O bicho é meio alto, né? Ó A altura do cara, ó, eu bato na... No peito dele Ai, tá cheio, deixa eu vender os... O zoeiro daqui As fotos estão comprando pro... Ah, mais baixo do que o valor... Caraca Que mancada, hein? Só porque eu tava... Querendo lucrar furiosamente aí Bom, mas eu vou vender de qualquer forma Porque... Né? Tem um monte aqui, tem abundante aqui Ok Fala aí, meu jovem Corvax Corvax, não sei das quantas Repentinamente, a saudação brilhante... A saudação brilhante de forma de vida eletrônica desacelera Ela toca em seus dados pessoais Enquanto as luzes em seu rosto se expandem E os sistemas internos falham Colunas de dados mostram seus níveis de energia decaindo velozmente A forma de vida olha para mim em súplica e aponta para os recursos que obtive Com movimento lento e desesperado Tâmio e carbono Eu vou pegar um pouco de Tâmio para esse tio aqui, peraí Tá na nave? Vamos ver, né? Se é isso ou não é Eita lasqueira Ae, ficou verdinho Ae, beleza Ganhei um negócio que eu já conhecia E a reputação aumentou com os Corvax Ah, aqui também tem, ó Uma... Multiferramenta para vender É, 23 slots Um slot a menos, né? Nem preciso falar nada Agora para mim não vale a pena mais trocar Porque já está no máximo Então ok, aqui já Deixa eu mandar os... Os Tâmio de volta para casa aqui Esse... Esse negocinho vem para cá Esse vem para cá Esse vem para cá Esse aqui Dá para pegar massa Titânio é muito bom porque... Titânio e ferro é muito bom porque é proteção Qualquer tipo de coisa de proteção vai usar... Exige isso, isso aqui É zinco titânio O pé de proteção Ah, esse aqui não Isso aqui é coisa... Mas a nave pode usar ferro também Então vamos lá fora, vai Vamos ver... Vamos ver o que a gente pode encontrar aqui Aqui tem Plutone bastante Tem as... Tem as negocetas aqui Vamos ver aqui na nave Essas matrizes dimensional aqui Colocar em um canto certo Nique blá 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 Titânio, titânio, titânio Titânio O que é aquela pedra mais escura aqui? Vamos ver... O que é aquela pedra mais escura aqui? Vamos ver... Ouro... A gente precisa de ouro para alguma outra tecnologia? Deixa eu ver... Nossa, está cheio de coisa aqui... Deixa eu passar esse carbono para lá... Vou jogar fora esse carbono Deixa eu ver aqui... A gente precisa de... Não... Ah, precisa de ouro sim Precisa de ouro para o reator de dobra-teta Precisa de mil de ouro Então... Vou pegar essa aqui Pegou quase nada, juro Ok, mas tem bolsões lá que eu vi que tem ouro também no planeta Então... Não vou esquentar muito com isso não Vou pegar os cubinhos lá Se tiver umas tretas, vamos ter tretas aqui, né? Música Nossa, está o negócio girando no... No nada aqui, né? Ok Módulo neutrinos Quantos passos tem? Espera aí Vamos ver Qual marca 50 sentinelas Eu vou tentar provocar aquele... Aquele de quatro patas para ver o que que dá Me esconder atrás de uma coisa Quanto espaço eu tenho aqui, não? Não tem mais espaço para nada, né? Está vindo aqui Está vindo aqui? É, eu vou me meter atrás de um negócio aqui Destruir os... Deixar ele sempre... Tentando me achar aqui O cara está... O cara está... O cara está dando... O cara está dando... O bicho está dando laser aqui no ferro E o material está vindo para mim Oxe Olha, o cachorro está malucão Que isso, jovem? Eita, agora veio Vai, eu quero ver esse chamado seu aí É, você não vai chamar seus brother não? Ai, ai, ai Cadê? Cadê? Cadê a galeris? Cadê a galeris? Ah, a força de sentinela é desativada Ah, eu vou vender os negócios e já volto Bom, vamos ver o que tem dentro dessa casinha aqui Tem mais um tio aqui Ok, tem um negócio de tecnologia aqui Já conhecido Aqui não tem saída Acalmar-se em Corvax Ok Falar com o Jones aqui Não sei o que é Corvax Blá, blá, blá Forma de vida eletrônica se assusta com minha presença Ela me cumprimenta educadamente Mas começa a tremer quando vê meu lança-raio Sua voz vacila e sua máscara passa a emitir uma luz vermelha Está claro que ela quer voltar a sua pesquisa Mas está muito amedrontada para tirar os olhos de mim Quanto mais tento acalmá-la, mais a pobre criatura se agita Ahn... Deixo a forma de vida em paz ou insisto em dizer que vê em paz? Deixo a forma de vida em paz, né? Supervisores invisíveis da forma de vida me agradecem pela minha diplomacia Recebo algo para ajudar Uma coisa que eu já conhecia Ok O que é esse negócio aqui? Nada? Ah, é um computadorzinho aqui, vamos ver Estou diante do terminal e observo os sinais de uma estrela desconhecida Dois primeiro, oito penúltimo segundo, oito Oito primeiro, aqui Olha umas navezinhas girando aqui, estão tentando aterrissar aqui, mas eu estou... Mas eu estou no lugar Ok Fala aí jovem, um abraço Opa, aqui não é a entrada Então vamos lá, né? Deixei mais uns cubos para trás, deixei um Deixei cubo e deixei um monte de coisa no chão, né? Falou, valeu Falou, valeu Eridium Tem uma tecnologia que eu preciso de Eridium, né? Bom, depois... Acho que é melhor pegar um Eridium agora, então Deixa eu ver quantos slots eu tenho Dois Ah Aqui eu acho que é melhor pegar nos bolsões aqui, porque eu não estou enxergando nada aqui Ah, a gente precisava de Eridium para fazer a antimatéria Então, antimatéria a gente precisa do quê? De vapor de elétrons Vapor de elétron a gente precisa de fluido de suspensão Ah, a gente precisa de carbono para fazer essa zoeira Então vamos pegar carbono lá, vamos encher o tanque do hiperperpulsor Tchau Tchau